É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, mais uma edição do programa Pânico. Nossa, Robert, aqui está toda a linda, bela, a Gabriela Patelli. Gabriela tem apenas 24 anos, é um pequeno bebê. A Gabriela é corretora de imóveis, é isso? É isso mesmo. Não tá vendendo nada, né? Tá difícil. Não é? E esses estão saindo? O imóvel de luxo vende bem? Tá mais difícil. O pessoal não tá investindo tanto no imóvel de luxo. Na planta? Na planta, sim. Na planta é mais fácil. E agora, Emílio, tem o Minha Casa Minha Vida, né? Agora. Lançamento do Lula. Saiu agora Minha Casa Minha Vida. Meu tripleto de Minha Vida lançou ontem. Eu tenho um, 119 mil. Recebi uma mensagem, Paulinha, de madrugada, da Gigi, perguntando se ela... Não é pra ela vir, muito obrigada. E aí você proibiu a presença dela. Por mim, ela não vem mais. Que isso? Ela é tão bonita. Tinha que trazer ela aqui pra confrontar a gente feminista. Deixa eu falar. Eu tô cansado dessas brigas que não levam nada. Não levam a lugar nenhum essas tretinhas que vocês estão fazendo aqui. Gigi, pode vir. É por mim, não viria mais. Temos uma hierarquia que deveria ser respeitada. Gigi, pode vir. Mas tem gente que não passa pela filha da humildade, né? É uma loucura. Mas, enfim. Não é o caso. É o espaço da Robert. Dicas de estilo pra Paulinha? Isso você falou um negócio certo. Arrogância é um negócio chato. É, não é? É. Enfim. Primeira coisa sábia. Arrogância é uma coisa que... Obrigada, Emílio. Primeira vez que você concorda comigo. Você tem razão. É normal ficar nervoso. Sim. Você quer ficar um tempão pra descontrair? Quer? Quer passar batido? Não, sei que sei. Você que... Quem estraga um coroa... Porque tem duas alternativas. Nossa, deu um bizil. Entrando no Pan News aqui. Precisa. Ó, Jovem Pan, pela reforma da previdência. Ó, Jovem Pan News. Olá, meus amigos. Com informações, o presidente, o Jair Bolsonaro. O professor Chachala. Olá, professor. Chachala, é só mais normal. Professor Odilon. Vamos agora às perguntas. A full verso, professor. O vídeo sunita, 12 e 5. 12 e 5 em São Paulo. Repita. Muito bem, temos aqui um desempregado. Uma vida muito triste. Mais um. Desempregados, são 13 milhões de desempregados nesse país. Esperamos que a reforma resolva alguns problemas. Evidentemente, Jair Bolsonaro terá uma oportunidade de fazer todas as reformas para o Brasil. Muito obrigado pela sua presença, meu querido ouvinte. Tá bom. Muito bem. Vamos continuar com esta voz incrível para os queridos ouvintes de todo o Brasil. Muito obrigado a todos. Vamos continuar o nosso programa de amor e de humor neste dia dos namorados. Obrigado a todos. Muito bem. Como é que tá? A rala, filha. Como é que tá? Muito bem. Como é que tá a tretinha? Só falar a palavra. Vocês ainda estão com inveja na Gigi. Porque elas não sabem o nosso novo dia. Ainda estão. Pô, pá, diz que inveja. Mas você acha que tá certo a pessoa ir lá nos stories dela e falar mal do chefe? É o direito dela. Ela ouviu o programa e falou que vai dar um pau na Marina. Não tem muita pessoa, vem todos os dias. Tem raiva no chefe. Faz parte do ser humano. E aí a pessoa fala mal do lugar que ela vem todos os dias. É verdade. Não gostar disso. Você fala mal também da Jovem Pan? Fala. Fala mal da Jovem Pan. Quando a gente tá... Aliás, hoje é dia dos namorados. Quer que eu mostre? O quê? Pode mostrar, meu querido. O que você manda pra mim? De madrugada. Você quer uma madrugada? Paulinha é mó safada. Manda uma vinho. Você me respeita, viu, Daniel? Deixa eu falar uma coisa. Você pode me respeitar. Eu nem bebo. A verdade ou mentira é que você já me chamou pra sair num bar com a Letícia. Oi! A mentira é que você é alcoolizada no parecer. A Letícia Bittauer lá, aquela que se arregou. É. É. Aquela que se arregou. Escuta, gente. Vocês estão querendo surfar no meu sucesso. Sério? Não é nada essa ideia. Que ontem eu fiz o Edmundo chorar aqui. Entendeu? Eu achei horrível. Eu achei horrível você. Você pode achar o que você quiser. Você apelou. Falou do irmão. Você apelou. Você apelou. Você fez igual o Rodrigo Faro. Isso. É nada. Você apelou pro choro pra dar audiência. Quem dá audiência, né? A gente tá aqui pra isso. Isso não se faz com outro ser humano. Agora, vem todas essas pessoas da bancada. Vem despreparadas nesse programa. Menos Marina Mântega, que tem se superado. Nossa, como você fala mal dela. Agora é uma amigona. Eu tô orgulhosa dela. Você fala que ela é fútil, que ela só compra a bolsa. Meu, o que ela faz no programa, Marina Mântega? Ela só fez se perfalir. Não vem. Paula, Paula, você fala assim, eu não entendo a função da Mântega. Vocês estão querendo surfar na minha onda. Se há interesse, se não há, eu não tenho. Eu quero o quê? A verdade. Não. Eu quero uma CVV em 12 vezes, dar uma viajadinha. CVC, né? CVV. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Muito ruim. E Kaique já falou que você morreu. O falho sensacional, Emilio. Nem quero ir lá pra uma... Economia bombando. Isso, a economia funcionando. A turma não tá essa tristeza que o negro tá triste. É isso que eu queria. No fundo do meu coração, né? Não é de gás. Não é de gás. Não é de gás. Não é o que a gente queria. Não é de gás. Agora, se o cara é de canhota, se é Bolsonaro, se é o véio louco lá. É isso. Foda-se. Aqui é o véio louco. Ah, o véio louco lá. Olavo. Olavo. Todos os caras loucos. Véio da vó. Todos os caras loucos. Isso é uma de maluco. A que vem com os livros aqui. Ela tem um monte de... Parece a bibliotecária. A antifeminista. Vem com as bibliotecárias. Faz os livros. Dá livro. Tudo sublinhado. Calma, gente. Calma. Não precisa mostrar que você sabe, que você é gênio, que o mundo é redondo. Boa. Você sabe que é coisa normal. Não é, o Borges? Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado mesmo. Apesar de ser ensaboado que nem um bagre. Ele é fino. Ele implou mais que o Neymar. Eu quero ouvir essa imatação mais. É gostoso. Não só quando eu estou aqui. Outros dias. Gostoso falar assim. Eu acho que eu vou sempre falar assim. Fica gostoso. Oi, irmão. Eu vou gostoso demais. A CNN é minha grata. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado a vocês. Não só o CNN. Não só o Recorder. A sociedade treme nesse momento, Sena. Imagina. Dê uma palavra de pacificação para o povo. Que o pessoal tenha paz sempre, porque não é todo dia que a gente consegue ter trabalho, sobre trabalho, com bons momentos, sem deixar o pessoal sem... Cogumelo. Cogumelo. Isso. E amanhã, Bruno Bianco, Mickey Mouse da Previdência. Amanhã, Mickey Mouse e a Previdência. Falando sobre a greve. Falando sobre... A greve? Vai ter greve? Vai ter greve. Greve do quê? Porra, a greve eu não venho, hein? É. Ele não vem, então eu tenho greve. Tem sim que você é playboy, tem apartamento aqui nos jardins e vem a pé. Pode vir. Graças a Deus. Sabe como? Com o meu trabalho, sua vagabunda. Com o meu trabalho. Eu tenho mesmo. Trabalho há 35 anos aqui. Entendeu? Não é playboy, não. Aqui é chão da fábrica. Vai me deixar nervoso agora? Tchau, gente. É tudo brincadeira. O grande ator. O grande ator. O grande ator. Eu e o Eduardo Stel. Tchau, gente. Um beijo. O que é o cátio dessa greve? É muita cara de pau. Eu também não sei qual é. É contra a reforma. Aqui, se você fosse povo, você teria esse panfleto. Deixa eu ver. Carta aberta à população. Contra o fim da aposentadoria. Metroviários e ferroviários também vão parar. Greve geral em 14 do 6. Organizada por todas as centrais sindicais com apoio dos movimentos sociais. Greve geral dia 14 do 6, sexta-feira. Tem o objetivo de barrar a reforma da Previdência. Trabalhadores do metrô e da CPTM também vão parar. 14 de junho. Greve geral. É greve porque é grave. Reaja agora ou morra trabalhando. A perversa reforma da Previdência de Bolsonaro vai acabar com a aposentadoria. Sindicato dos metrôliários SP. A Marina está balançando a bandeira. A Marina está com a camiseta. Ela tem uma estação no metrô. Ela tem uma estação no prédio dela. Prédio, a estação Guido Mantegro. A gente sempre brinca com ele quando ele está aqui. Já foi aceito pela população como Mickey Mouse. Mas é um cara fodido. É um cara fodido. Por quê? Ele é secretário especial adjunto da Previdência e do Trabalho. Mestre em Direito, Procurador Federal da Advocacia Geral da União, assessor especial da Casa Civil, professor de pós-graduação e autor de vários livros jurídicos. Aqui está Bruno Bianco. 20 anos, com 65 ele se aposenta? Sim, se aposenta. Mas aí não com teto? Não com teto. O que acontece é o seguinte, como a gente chama isso tecnicamente em Previdência? Porque pode ser bom para uma parcela da sociedade que nunca contribuiu. Chama taxa de reposição. Quanto que o cara vai receber aposentado frente ao que ele recebe? Obviamente que o Emílio, o Daniel, quem recebe muito alto, o teto da Previdência, você não pode contribuir não. Você não vem não, você é funcionário público, você ganha um absurdo. Fica sem nada lá no... O meu lerite também. A gente vai pegar seu celular hackeado e vai ver as conversas que você tem. A aposentadoria para o cara é quando ele não consegue mais trabalhar por conta da idade. A Constituição protege a idade avançada que o cara não consegue subsistir por meio do seu trabalho. O Emílio está quase lá. Podia não? Agora, por exemplo... Mas, por exemplo, pode chegar o tempo que você não consegue... Você não venha me tirar, não, me queimar. Deixa eu me queimar. Eu posso falar uma coisa? Deixa eu me queimar. O cabelo do Emílio está um pouco mais preto, não está não? Ele está. Ele está te tirando agora que você pinta o cabelo com Viena Herrera. Olha como ele é folgado. Deixa eu falar uma coisa. Esse papo está bem insuportável. Eu posso falar um pouco mais preto, mas você me deu um pouco mais preto. Você me deu um pouco mais preto, mas você me deu um pouco mais preto. E aí